Tá legal galerinha, agora é ela, para a prefeita, Betinha Magalhães, vice Mônica Guiá Tá legal, todo mundo junto, presta aí comigo, venha Já tô preparado pra correr atrás de quem? Vai carrear, tá, tá minha prefeita Betinha e Mônica, tão juntas preparadas, elas tão muito animadas O quarentinha vai ganhar, vai trabalhar com saúde, educação e infraestrutura cidadão O quarenta vai ganhar, diga aí, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá Os quarentinha não para de aumentar, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá Dia 6 de outubro com certeza